Fala galera, tudo bem com vocês? Muito mimimi e muito chororô no último vídeo que eu fiz sobre os 5 duelistas do GX que derrotariam o Yugi mas parece que a grande maioria do pessoal não entendeu qual era a minha visão naquele vídeo que era assim mostrar somente os decks, né? Se você for levar em consideração o que o Yugi pode fazer com o protagonismo o faraó também escolher a carta que quer sacar na hora que ele quiser pô, não tem nem duelo, né? Então o que eu resolvi fazer? Resolvi trazer aqui pra vocês um comparativo dos decks e um testezinho aqui no Duel Links Conversei com um amigo meu e a gente montou os decks do Yugi do Aster e do Zane Teve uma galera aí que falou que o deck do Aster era super fraco então resolvi trazer ele aqui pra lutar contra o deck do faraó Obviamente existem algumas cartas que o Duel Links ainda não disponibiliza pra gente mas isso serve tanto pro faraó, pro Yugi, pro Aster e pro Zane, né? A gente não tem todos os arquétipos deles aqui completos no Duel Links Então vou mostrar os decks aqui pra vocês antes dos duelos, beleza? Mas se inscreve aí, deixa seu like, comenta, compartilha esse vídeo deixem sugestões aí pra novos vídeos, beleza? Se esse vídeo aqui der bom, eu vou fazer um outro teste com o deck completo do Dark Dimension Faça sua parte aí, deixa o like, beleza? Vamos ver o deck do Aster aqui Galera, importante frisar que é totalmente baseado no anime, tá? Então as cartas que eu coloquei aqui o Aster já usou Aqui nós temos o Plasma Ele desce da sua mão oferecendo três monstros como tributos, né? Então você tem três bichos lá e desce ele pro especial O bom desse cara é que diferente, por exemplo, de um deus egípcio Ele pode descer depois de uma invocação normal Então você tem dois monstros, desce mais um e pode descer ele pro especial em cima Negra todos os efeitos de monstros no campo E ainda pode absorver um dos monstros do oponente Aumentando assim o ataque dele Depois a gente tem o Dogma Com 3.400 pontos de ataque A sua maneira de invocação é igual à do Plasma Que no próximo início de turno do oponente Ele tira metade dos pontos de vida do cara Simplesmente assim de graça Homem Duplo Desce do campo por tributo, normal Só que ele tem dois ataques Herói do Destino Malicioso Se ele estiver no cemitério, você pode banir ele E invocar uma outra cópia do Malicioso do seu deck Homem Diamante O Temeroso Tem o Mestre da Lâmina aqui Capitão Tenaz O Senhor da Condenação é muito bom Ele vai pro campo de graça Ele é um nível 3 E simplesmente você escolhe um monstro do campo do cara E bane ele por duas rodadas Então o cara, sei lá, desceu um Mago Negro Você desce e ele simplesmente bane Só que você não pode atacar no turno que você fez isso Mas você resolve o seu problema momentaneamente Aqui o motorzinho do deck Deu Cubo Demente Se você não controlar nenhum monstro herói do destino Invoque por invocação especial Um monstro herói do destino do seu deck nível 3 ou menos Ó, uma invocação de graça também Se tiver na sua mão, simplesmente coloca o bicho lá Cidade das Trevas Ele é igualzinho o Arranha-Céu do Jalen Sacar o Destino Descarte o monstro herói do destino E compre duas cartas Espírito D Invoque por invocação especial Um monstro herói do destino de nível 4 ou menos da sua mão Você não pode controlar nenhum monstro herói Para fazer esse tipo de efeito Pá, aqui temos a resposta D Que destrói um monstro quando ele vai atacar um herói do destino Sem dar alvo, isso é muito bom Escudo Drenador Em vez de você tomar uma pancada Você absorve o poder de ataque dos monstros do oponente Para aumentar seus pontos de vida Sinal do destino Quando o monstro seu é destruído Ele invoca outro direto do deck De nível 4 ou menos Fortuna D Quando você for atacado diretamente Você pode banir um herói do destino do cemitério E negar o ataque Essa correntinha aqui da 500 Põe de ataque por um herói do destino que você escolher E se esse herói destruir um bicho do cara Você ainda dá 500 de burning no cara Esse é o deckzinho do Aster Deck do Zane Três Cyber Dragões Motorzinho do deck Ele usa três Não anima então Não adianta chorar nem resmungar Disseram que o Aster não usava o Deu o Cubo Mas ele usa tá No duelo contra o Sartor Você pode ver Quatro cartas do Cyber Sombrio aqui Vou ficar explicando todos os efeitos não Senão vai demorar demais Cyber Dragão Barreira Cyber Armadura Cyber Fênix Cyber Kirin Proto Cyber Dragão Cyber Ouroboros Cyber Soldado do Mundo das Trevas Moço que Renasce Fusão Sobrecarregada Fusão Futura Suporte a Fusão Cibernética Duas Polio Fusão Cintilante Cápsula de uma dimensão diferente Que funciona quase igual a um sarcófago Metal Morph raro Unidade Refletora de Ataque No Extra Deck a gente tem Dragão Cyber Sombrio A gente usa fazendo fusões com os bichos Cyber Sombrio aqui Cyber Dragão Gêmeo Pode bater duas vezes em você Super Dragão Quimeratec Cyber Dragão Final Quatro mil pões de ataque com dano de batalha perfurante E o Dragão Cyber Sombrioso Inclusive esse deck aqui nem faz ele Acho que eu coloquei ele a mais aqui Tem que tirar esse cara Porque precisa de cinco bichos Eu não tenho cinco bichos É isso aí Vamos lá pro Deck do Faraó Tô chamando de Faraó aqui Mas vocês entendam Faraó, Yugi e tal E é o deck dos dois juntos aqui A gente teve que dar uma ajustadinha Porque a gente não tinha Todas as cartas que os personagens usam Então a gente teve que fazer um compilado Pra deixar o deck mais forte possível Então aqui a gente tem Obelisco Slifer E o Dragão Alado de Ra Depois a gente tem Mago Silencioso nível 8 Espadachim Silencioso nível 7 Espadachim Silencioso nível 5 Mago Silencioso nível 4 Grande Escudo Gadna Os dispositivos Eu sei que esse dispositivo aqui só foi usado no duelo final Do Yugi contra o Faraó Porém A gente optou por colocar esses caras aqui Porque eles deixam o deck um pouco mais forte Do que por exemplo colocar só o Guardião Celta Porque o Guardião Celta não faz absolutamente nada Temos o Caríbo Mago Silencioso nível 4 Espadachim Silencioso nível 3 Mago Negro Inclusive a arte é do Dark Side of the Dimension Soldado de Pedra Gigante A Elfa Mística também 2 mil pontos de defesa é bacana Depois você ainda consegue tributar o Mago Silencioso em cima Monstro que Renasce Sarcófago Dourado Tem um efeito um pouco diferente do anime Cortina do Mago Caixas Místicas Troca O Yugi usou na Batalha da Cidade Se não me engano Cadeia da Destruição Se não me engano ele usou contra os Headhunter Espada da Força da Luz Ele usou contra Ele usou contra o Ceto Carbo Na Batalha da Cidade Aqui ele colocou umas fusões aqui Mas a gente nem consegue usar elas Porque a gente não colocou o Buster Blade E ele estava brincando demais Pode até ser que tenha algum replay de fusão Mas a gente achou melhor tirar Porque ele estava brincando muito Porque tinha mais um Gaia E tinha uma Maldição do Dragão Então imagina se a gente colocar Gaia, Maldição do Dragão Rei Caveira Guardião Celta Tudo isso no mesmo deck Então a gente optou por dar uma funilada E colocar os dispositivos Colocar o Espadachim Silencioso E o Mago Silencioso Que é um combando com o outro E ainda dá uma sinergia um pouco melhor pro deck E é igual eu já falei Tem algumas cartas que o Duel Links ainda não trouxe Que nem a Força Espelho do Yugi O Poder do Vínculo Do Zen Enfim Esses probleminhas aí Que tem pros dois lados Então não tem muito o que fazer A gente optou por tentar fazer o melhor Com o que cada um tinha aqui Beleza? Dito isto Apresentados os decks Bora pros replays Então vamos lá Abri aqui com plasma Chamado D Outra armadilha aqui Mais melhor do destino Comecei jogando Então não tinha muito o que fazer A não ser setar as caras E setar as armadilhas Também setou o monstro de defesa Desci o Celestial Bati no grande escudo do Garde Já tomei mil de ponto de vida Inverso Pra ficar ligeiro Dei uma pancadinha Matei o Garde O Garde é muito bom Que ele desce com 2600 Porém esse efeitinho Que faz ele Virar pra mod de ataque depois Acaba sendo ruim Mas também de graça 2600 é foda Desceu ali o Espadachim Silencioso Ativei o Sinal do Destino Puxei mais um herói do meu deck Ativei o efeito do Homem Diamante Agora vou olhar o topo do deck Não tinha nada Bati Bati de novo Dei dano E agora Vocês podem ver que ele está usando Sakara o Destino ainda O que dá o poder do farol Igualzinho no anime Que ele pode ir lá Dentro do baralho dele E escolher qualquer carta que tiver Então Isso aí estava liberado Para o meu amigo aí E fazer isso uma vez Durante o duelo Depois que ele perdesse 2000 pontos de vida Aí ele foi lá e buscou a Poli Para fazer o Gaia Matador de Dragões Ativei a resposta D Que destrói qualquer monstro Que ataque um herói do destino Todo o trabalho dele foi em vão Agora Agora meus amigos É só bater Ótimo Um caríbo na mão Ainda que segurou mais um turno Ele Tentou mais uma carta Usei o Sakara o Destino Comprei duas cartas Descartei outra E foi só bater Finalizado Mais um duelinho aqui 1x0 para o Aster Minha vez Abri com o Homem Diamante O Celestial O Capitão Tenaz E o Sakara o Destino Ativei o Sakara o Destino Descartei o Celestial Para meter ele no cemitério Para depois comprar a carta Homem Diamante Ativando seu efeito Não tinha nada Cetei uma carta e passei Lá foi ele com o Sarcófago durado Colocou o espadachinho ali Que vai voltar para a mão dele Usou a troca Pegou meu Capitão Tenaz E eu peguei o Gaia Cetou uma carta Passou para mim Ativei o efeito Nada Desci o Cachorro em modo de defesa Do ele meio travadinho Ativei o efeito do D Trouxe para o campo Nada Do Homem Diamante Desci o Tive que descer o Gaia em modo de defesa Por causa do efeito do D3 Que não deixou invocar em modo de ataque No turno que ele ativa a habilidade especial Ativei a habilidade especial do Malicioso Banei ele do cemitério Invoquei mais um do deck Bati Não quis dar o sacardestino para ele Aí ele desceu o espadachinho Matou meu Malicioso E agora O poderoso Gaia já pode virar para bater Tem como não Desci o Senhor da Condenação Banei o Celestial junto com outro herói do destino Comprei duas cartas E Essa jogada foi legal Ele desceu o espadachinho Tributando o espadachinho nível 3 Batendo o meu herói da condenação O Senhor da Condenação Eu ativei a corrente D E ele vai perder pelo efeito do Burn da corrente Outro duelinho aqui Já está 2x0 Mas fiz três duelinhos com ele Vamos ver Porra, começo de novo Comecei os três duelos Abri aqui com o Dogman O Celestial Aquela trapzinha que ganha a vida Desci o Celestial Cetei a carta Passei Passei Sacaram o destino Comprei duas cartas Homem Diamante Ativando a habilidade Nunca dá certo essa habilidade dele Puta merda Já tomei um 400 de dano ali Por causa do Gigante de Pedra Não, não deu certo de novo Não quis tributar o Malicioso em cima Porque ele é fraco Ele tem que estar no cemitério para dar bom Ativei a Cidade das Trevas Que dá mil de ataque para todos os meus heróis dos destinos Opa, finalmente Uma cartinha que deu bom Só que Quando eu saquei o Plasma Ele ativou aquela Espada da Força da Luz Essa carta o Yu-Giuzhou contra o Kaiba Na Batalha da Cidade O trapzinha nojenta Eu vou ficar quatro rodadas sem o meu Plasma na mão Olha lá Ativei a carta mágica que o Homem Diamante jogou para o cemitério E agora eu desci o Dogma E o Dogma tem esse efeito apelã aqui Próxima fase ele arranca metade dos pontos de vida do cara 2 mil pontos já era E agora o Dogma no campo, né Opa Caixa mágica Aí, ó As cartazinhas do Yu-Gi fazendo efeito, hein Caixa mágica já Acabou com o meu monstro mais poderoso E me deu esse espadachinho ruimzinho, hein Tributei o Malicioso Ele é mais fraco Mas caso ele vá para o cemitério Ele pode ser que me seja útil lá Ativei o efeito do Celestial Comprei mais duas cartas, hein Caro Destino Cortina do Mago Negro 2,500 Ah, resposta D Todo trampo foi em vão, hein Desci ali o Homem Duplo Ele ativou aquela corrente ali, mas Eu não tinha mais desse monstro no deck, então nada adiantou Ainda descartou um carimbo ainda Mas tem mais um ataque do Homem Duplo Então Yu-Gi foi derrotado nessa daqui Duelinho de novo aqui Agora contra o Baralho do Zane Mãozinha ruim também Cyber Sombrio E um setzinho ali só de bait Porque Muita mãozinha ruim E ele já começou bem Já desceu o espadachinho Que vai negar uma magia minha Tirou o Kirin da minha mão Sem problema E agora só está ficando mais forte esse cara 2,500 Já vai ser difícil de passar, hein Cetei mais um bicho Não tinha muito o que fazer Agora Agora é tarde, hein Agora não tem mais como voltar para esse duelo, não 3,000 de dano E essa vai ser 1x0 para o faraó, hein Com certeza Mostra o que renasce Ele deixou passar Às vezes eu tinha outra coisa Só bati aqui por bater Porque Não ia ter o que fazer Desceu o Belisque Pá 1x0 para o Yu-Gi Ainda foi finalizado com o deus egípcio ainda, né Duelo número 2 Tem que ganhar essa daí, hein Senão não vai ter Melhor de 3 Joga o segundo Vamos ver como é que está a minha mão dessa vez Ó, tem um Cyber Dragão para jogar agora Agora acho que dá jogo Desceu o dispositivo Comprou uma carta Acertou 1 e passou para mim De novo com essa espadinha Ainda bem que ele não acertou meu Cyber Dragão Desceu o Cyber Dragão Cyber Fênix Bati com um, bati com o outro Passei o turno para ele Dispositivo vermelho Desceu, comprou mais um dispositivo Agora já era Agora é GG Tributei o Cyber Dragão Bati com um, bati com o outro Eu ainda podia fazer o gêmeo Ainda com a fusão cintilante Mas não deu nem tempo Agora tira a tema, hein 1x1 Vamos para o duelo final O Yugi começa Incrível como as mãos do Unlink Sabe sempre igual Ele começou mal também Desceu o Cyber Sombrio Ele ativou Mas eu só tinha uma cópia dessa carta Não valeu para nada Bati com 800 Você tem mais um bait ali Mode Defesa Agora tributei o Dragão Vixi, olha lá Tomequinhas de dano reverso Tudo bem Vai ser difícil passar sobre esse cara Bati com o Dragão Fiz o Escudo Gajna virar para a mod de ataque 1.100 de dano Sarcófego Dourado Esse é o Malco Silencioso Descer aí Vai dar ruim, hein Monstro que Renasce Trouxe o Escudo Gajna Para proteger os pães de vida Mas agora já era Cyber Dragão bate Toma dano Mata o Gajna E agora Fusão Cintilante E agora eu tenho dois ataques Agora nem que ele tiver um carimbo na mão Já não tem mais o que fazer Dragão Gêmeo Derrotando o Faraó Bem galera Por esse vídeo é isso Eu espero que vocês tenham gostado Desses duelos aqui Testando o deck do Faraó Do Zane e do Aster Se esse vídeo aqui deu engajamento bom Eu vou fazer um vídeo Testando o deck do Yugi Do filme do Dark Side of Dimensions Vamos jogar ele numa outra plataforma E vamos testar o bicho Mas Preciso do like de vocês A inscrição O compartilhamento Comenta aí se vocês acharam legal esse tipo de vídeo Se não Comenta aí também Fala que ficou ruim Beleza? Tô indo nessa Um forte abraço Até a próxima E fui! Tchau 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 Tchau